Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais uma live das 18 horas, aqui no meu Facebook, no Facebook do companheiro Adriano Diogo, no Facebook do deputado Zaratini e também no Facebook dos Jornalistas Livres, que está transmitindo essa live, que tem uma importância muito grande, porque a gente tem um convidado muito especial que é o bispo de Mogi das Cruzes, presidente da SUUM, da CNBB, Dom Pedro Luiz Stringini, que é um dos signatários da Carta ao Povo de Deus, um documento importante, que teve mais de 150 bispos assinando e que faz uma reflexão sobre esse momento do nosso país, essa tragédia nacional que a gente vive, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto também os desdobramentos aí na economia, os desdobramentos sociais, e a gente quer fazer essa reflexão hoje aqui com o Dom Pedro Luiz, mas para isso eu queria que quem fizesse a introdução sobre quem é Dom Pedro Luiz Stringini, sua atuação completou no domingo 40 anos de sacerdócio, sábado, acho que sábado ou domingo, 40 anos de sacerdócio, e com uma atuação grande aqui na cidade de São Paulo também, na Zona Leste, e em várias outras áreas, nos direitos humanos, na pastoral carcerária, uma grande experiência não só da vida religiosa, mas dessa relação com o povo de Deus. Então, Adriano Diogo, eu queria que você fizesse a introdução aqui, e antes do Adriano fazê-la, eu gostaria de pedir para quem está nos acompanhando, já são mais de 200 pessoas nos acompanhando, que possa, quem puder, compartilhar, curtir, comentar, os algoritmos do Facebook que ajudam a espalhar essa mensagem, essa live para mais gente. Então, a gente agradece quem puder nos ajudar fazendo uma dessas ações. Com a palavra, o Adriano Diogo, para apresentar essa grande figura humana que é Dom Pedro Luiz Stringini. Bom, como é, eu vou fazer a apresentação com muita tranquilidade, com muita simplicidade, como é o jeito do padre e do bispo Pedro Luiz. ele me mandou, neste fim de semana, as fotos que ele tinha lá no Araguaia com Dom Pedro Casaldáliga e outros bispos, outras pessoas. Então, muito simples, de uma roupa muito simples, ao lado de Dom Pedro. Assim como Dom Pedro foi velado na Catedral de Batatais, lá dos Claretianos, assim é a vida de Dom Pedro Luiz Stringini. Dom Pedro Luiz Stringini é um discípulo direto de Dom Paulo e Maria Soares, um sucessor de Luciano Mendes de Almeida, e nessa linha da humildade, foi padre em São Mateus, das comunidades mais pobres, foi um dos fundadores do Jardim da Conquista, acompanhou todos os mutirões na Fazenda da Juta, lá no São Francisco, com as suas comunidades, com a irmã Eracema, com o Pablo Olala, com toda aquela geração, Fernando Altmeier. Então, todos começamos juntos lá. Então, hoje ele é uma pessoa muito importante na hierarquia, está nascendo em bebê, felizmente, está em Mogi das Cruzes fazendo um trabalho espetacular, aqui no fundão da Zona Leste, da nossa Zona Leste, e, acima de tudo, é filho de Laranjal Paulista, daquela terra maravilhosa, daquela pedaço dos italianos de Botucatu. É formado em Sorocaba, é colega da nossa amiga vereadora, é contemporâneo da pedagogia, da nossa vereadora de Sorocaba, e é uma pessoa daquela, a história dos italianos do interior do estado de São Paulo, que tão pouca, tão pouca gente conhece. Lá da igreja, naquela igreja, igrejinha de Laranjal, lá começou tudo. Pedro Luiz, perdeu recentemente o pai, perdeu o irmão mais velho, e eu sou da casa, da casa de Dom Pedro Luiz, sou da família lá de Laranjal. Então, é isso. Essa é a pessoa com quem nós vamos falar hoje. Esse santo em vida, santo dos pobres, dos humildes e dos marginalizados. Pedro Luiz, muito obrigado. Obrigado, Adriano, pela apresentação. Diz que ia ser simples e foi tão generoso, mas agradeço a sua generosidade, que é fruto de uma amizade de 30 anos. De fato, eu completei 40 de padre. Donato perguntou se era sábado ou domingo. Na verdade, era ontem, dia 9, a ordenação por Dom Paulo Ivaristo Arnes. Mas a comemoração foi no sábado, aqui na Catedral de Mogi, onde eu estou também agora, para que os padres pudessem vir domingo. Os padres estão sempre muito ocupados. Há 40 anos. E há 30 anos, eu conheci Adriano exatamente no Jardim da Conquista, no Sem Teto. Era o governo da Erundina. A Erundina fez uma coisa maravilhosa, que aquilo que, diferente daquilo que os antecessores faziam, quando o povo ocupava, ficava do lado do proprietário e mandava a polícia em cima do povo. A Erundina fez diferente. A Erundina comprou a terra e deu para o povo. E lá estávamos nós, como igreja, como movimento de moradia, e claro, não podia faltar Adriano Diogo, lá que eu conheci. A gente estava lá todo sábado e domingo andando por aquelas terras. eu celebrei durante três anos colocando uma mesinha na terra com o megafone, aquele que apertava na mão, nem pensar nessas tecnologias que estamos usando hoje. E lá celebrávamos a missa e fomos fazendo as comunidades e ajudando o povo a se organizar para ter aquela terra. Hoje é o grande Jardim da Conquista. Depois eu fiquei bispo por lá também e aí fizemos a paróquia. Dom Cláudio Humis foi instituir a paróquia. Estou falando tudo isso para dizer que foi lá que eu conheci Adriano e na Zona Leste a gente nunca esteve distante depois de que a gente se conheceu, nunca esteve distante porque eu na igreja, ele como deputado, como vereador, depois como também secretário do meio ambiente da Marta, porque, claro, depois da Herondina, aí veio o tempo do Maluf, depois veio o Pita e depois veio a Marta. A Marta retomou bastante, fez o Céu, os Céus, no caso, também em Sapopembe, lá na Conquista também. Então, claro, por isso que foram 30 anos em que nós estivemos juntos lá na Zona Leste. O Morro do Cruzeiro, né, bispo? O Morro do Cruzeiro. O Morro do Cruzeiro. O Morro do Cruzeiro, que já é vizinho do município de Mauá, que é depois do Jardim da Conquista, e lá era uma luta ecológica para que aquele morro fosse preservado, para que seja preservado, que for possível. De um lado, fizeram uma comunidade e um bairro chamado Morro do Sabão, porque imagina, lá no morro, sem asfalto, só podia ser sabão. Mas, e do outro lado, a gente queria preservar. Eu penso que estão conseguindo até certo ponto. Então, no Morro do Cruzeiro, a gente fazia uma caminhada, uma vez por ano, uma missa. Bem, bom, é engraçado porque eu fui para a Franca de três anos, agora já estou há sete anos aqui em Mogi das Cruzes, mas o ano passado, em dezembro do ano passado, ainda estivemos juntos na Juta, Adriano, porque o Adriano voltou a me falar de uma situação lá, eu falei, Adriano, eu não sou mais nem padre, nem bispo por lá, mas vamos lá, e fomos, fomos nós dois, a comunidade ameaçada de ser despejada de onde está, e chegamos lá tudo meio abandonadinho, Adriano já foi pegando detergente, vassoura e varrendo na frente da comunidade, nisso o povo foi chegando, celebramos a missa, e parece que garantiu, né, Adriano? Parece que garantiu que aquele povo ficasse, que a comunidade ficasse por lá. Bem, tudo isso para dizer que Adriano e eu temos assim uma história juntos de 30 anos, e eu não podia deixar de atender a esse pedido de estarmos aqui, embora que com muita simplicidade, realmente, porque eu não sou nem político e nem grande analista da situação, a gente vê o que está acontecendo por aí, claro, e assinei esta carta ao povo de Deus, eu tinha motivos para não assinar e muito mais para assinar. Para não assinar seria pelo fato de eu ser presidente do Regional SUM, são cerca de 50 bispos, e claro, a gente tem que fazer o quanto mais o papel de ponto de união e tomar sempre menos um lado, vamos dizer, esse era o ponto negativo. mas o ponto positivo, ou seja, que me impelia assinar, é que aquilo que está escrito na carta não é diferente do que a CNBB enquanto instituição também fala, e também daquilo que eu tenho falado, eu estou aqui em Mogi das Cruzes, o ambiente político mais conservador, mas o jornal de vez em quando me procura, o povo é bastante carinhoso comigo, pela via da igreja, mas sabe que o meu posicionamento em relação à sociedade, em relação à política, é um posicionamento mais crítico, também a ecologia, porque nós fizemos lá com Adriano, na Zona Leste, a pastoral da ecologia, que foi se estendendo, depois fizemos aqui também em Mogi das Cruzes, então eles sabem que a minha posição é sempre mais crítica, mas são muito cordiais, e eu tenho falado essas coisas também aqui no Alto Tietê, que é a Diocese de Mogi das Cruzes, a Diocese de Mogi das Cruzes são 10 municípios, então por isso que eu assinei e eu acho que a carta teve um efeito positivo, porque diz também as mesmas coisas que a CNBB diz, que eu já estava dizendo, só que com mais repercussão, por que será que mais repercussão está assinada por pessoas individuais do que aquela pela CNBB toda, que nós vamos falar depois o pacto pela vida e pelo Brasil, por que será que teve mais impacto? Porque hoje há este fenômeno, as instituições são mais pesadas e o povo escuta mais, tem mais repercussão, a mídia mesmo dá mais repercussão para aquilo que é pessoal do que aquilo que é institucional, então mesmo falando a mesma coisa, esta carta teve uma grande repercussão, e aqui estamos para conversar a partir daquilo que o Donato quiser mais focalizar, e que são esses desafios, essas crises que nós vivemos hoje no Brasil, a crise sanitária, a crise econômica, a crise político-democrática, e a crise ambiental, pelo menos, pelo menos essas quatro que se desdobram em tantas outras crises que, repito, vocês conhecem melhor do que eu. Obrigado, Dom Pedro, deixa eu só registrar aqui algumas presenças, muita gente escrevendo, já tem mais de 300 pessoas nos assistindo, o Chicho Piragino, está aqui, deixa eu registrar aqui também, a Mônica Lopes, que é da Pastoral Fé e Política, acompanha essa importante transmissão, a Sara Gonçalves, fala, essa é a igreja que acreditamos, a igreja de Francisco, aqui, eu queria registrar aqui, um grande amigo nosso, que é o Padre Lulinha, o Dom Pedro Luiz perguntou do Padre Jaime aqui nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, e o Padre Lulinha foi formado pelo Padre Jaime, atua aqui na Diocese do Campo Limpo, na região da M. Boimirim, está nos acompanhando aqui, depois eu falo do restante, mas, Dom Pedro Luiz, só podia falar um pouquinho da análise que faz a carta, dos principais tópicos, qual a reflexão que essa carta ao povo de Deus coloca, quais os principais pontos, o senhor já deu uma pincelada, mas se o senhor pudesse aprofundar um pouquinho, seria importante aqui para o nosso diálogo. É, no que se refere à crise sanitária, é aquilo que a CNBB já vinha falando há mais tempo, e repito, este tal pacto pela vida e pelo Brasil, que já é de abril, do final de abril, já vem falando com preocupação da pandemia, e, sobretudo, o modo, a maneira, podemos dizer, até irresponsável, como o governo federal vem tratando, primeiro, porque, por negar o problema, por negar a ciência, e por não utilizar as verbas disponíveis, quase que como que não precisasse utilizar o que tem de verbo. Então, a crise sanitária vai por aí, a carta não é tão grande, mas vai por aí a crítica e o alerta que a carta faz. O que se refere à crise econômica são os desempregados, né? Eu acredito que hoje nós podemos considerar que pelo menos 20 milhões de pessoas estão aí no desemprego, no subemprego, quantos já sem ânimo até de procurar, porque sabem que não vão encontrar toda essa questão do trabalho. O Brasil voltando a ocupar, o Brasil voltando a ter lugar no mapa da pobreza, tinha saído, tinha saído do mapa da pobreza. e então essa conquista a gente não poderia perder, foi uma conquista da democracia, vamos dizer, e sobretudo do governo Lula, foi uma conquista, 40 milhões saírem da miséria, isso não é pouca coisa. Depois, quer dizer, transformar a própria pessoa do ex-presidente Lula, transformar em réu e num processo tão forjado, num processo tão não provado, vamos dizer, num processo politizado, e ignorar todo esse avanço de cidadania e que está levando de novo, porque seria muito triste se o Brasil entrasse de novo no mapa da pobreza. Uma vergonha para nós diante da comunidade internacional, diplomaticamente, nós muito mal, o Brasil muito mal representado, para começar pelo chanceler atual. Então, essa crise econômica, a crise política no que se refere à ameaça que teve a democracia. Graças a Deus, não por vontade dele, nem por mérito dele, mas pelas circunstâncias, graças a Deus, o presidente está quieto, porque, enquanto ele falou, ele ameaçou a democracia, apoiou aquele grupo que ia lá diante do Congresso Nacional, querendo fechamento do Congresso Nacional, querendo fechamento e prisão, até, dos ministros do STF, então, claro que a democracia se sentiu ameaçada. E se tem alguma coisa que a CNBB sempre ajudou na sua história, desde Dom Helder Câmara, passando por Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu nesses dias, e cujo legado é insubstituível, se existe alguma coisa em que a CNBB contribuiu junto com outras entidades, por isso que este pacto ele é assinado com outras cinco entidades. Então, a democracia tem que ser prezada, eu até costumo dizer, parece que nós éramos felizes e não sabíamos, gente pedindo a volta do regime militar, repito, parece que, graças a Deus, essa tentativa não deu muito certo, mas a gente tem que ficar vigilante, e não deu certo, eu repito, não por convicção do presidente, mas pelas circunstâncias de que a situação econômica foi ficando mais enfraguecida, e também os processos a que ele e os filhos dele têm que responder, tudo isso fez, colocá-lo um pouquinho no silêncio obsequioso e isso causa menos, menos ameaça à democracia, mas temos que ficar vigilantes, isso é alguma coisa que a CNBB sempre fez, sobretudo junto com a OAB, com a BI, com a ABC, com a SBPC, e agora com a Comissão Arnis, também, de Direitos Humanos, eu acabei falando já das seis entidades que fazem parte desse pacto pela vida e pelo Brasil, e depois, claro, então, lutarmos pela democracia, nós tivemos 30 anos que a gente não pode deixar de valorizar, e as gerações mais novas parecem que não valorizam, o que foi todo esse tempo com o governo Itamar, com o governo Fernando Henrique, com o governo Lula e com o governo Dilma, eu repito, parece que nós éramos felizes e não sabíamos, achávamos, ah, está tudo ruim, vamos para a rua, bate panela, não sei o quê, o aeroporto cheio de pobre, o que é isso, o aeroporto ficou muito popularizado, qualquer um entra na universidade, ou seja, tudo aquilo que é vantagem, tudo aquilo que é conquista, a elite, achando que era intromissão nos seus privilégios. Bem, e a questão ecológica, nunca se pode imaginar, um ministro do meio ambiente contra o meio ambiente, que não defende os povos indígenas, que não defende a floresta, mas que defende os grileiros, as mineradoras. Bem, pouco por aí que vai a carta. Está ótimo, Dom Pedro, deixa eu só registrar aqui, o Claudi, fala assim, grande abraço a todos vocês, o bispo Dom Pedro Luiz já esteve em nossa paróquia São Francisco, na Zona Leste, com o nosso comandante, padre Ticão, e o Diego Amorim, que é da Pastoral da Ecologia da Diocese de Campo Limpo, e o Diego esteve em Roma no encontro com o Papa sobre a Amazônia. Então, a igreja colocando a nossa casa comum como um tema fundamental aqui da defesa da vida, da humanidade. Adriano, o que você tem para colocar aí para o nosso Dom Pedro falar mais um pouquinho com a gente? Não, eu queria que, até o falar ali de Roma, que o Dom Pedro pudesse falar um pouco da Laudato Si, o sínodo da Amazônia, que o governo brasileiro ficou muito nervoso, o general Mourão queria intervir no sínodo da Amazônia, a importância da Laudato Si, do sínodo da Amazônia, e como o senhor foi formado na Itália, Arturo, qual a repercussão internacional que está tendo desse problema das queimadas na Amazônia, da ocupação das terras indígenas, agora esse mega incêndio no Pantanal, como o senhor é totalmente delicado a essa questão da ecologia, e tem muitos amigos que moram na Itália, muitos padres, muitas irmãs, como é que o senhor vê essa conexão tão forte que o Papa tem com a Amazônia, essa ligação, fez até aquele navio hospital espetacular, para se ingrar nas áreas, e agora, coincidindo com a morte de Dom Pedro Casaldáliga, eu tenho trabalhado muito com o padre Rezende na questão do trabalho escravo, ele tem me ensinado muita coisa, quando ele estava lá na Amazônia, ele fala muito do tempo de Dom Pedro, que Dom Pedro fez uma vez uma missa de uma excomunhão coletiva, daquela enorme fazenda da Volkswagen, da fazenda do Silvio Santos, da Macavê, como é que o senhor vê esse mundo, que parece que nós voltamos para esse pesadelo da época da ditadura, do desmatamento, das grandes empresas, e agora essa intencionalidade de ocupar tantas lideranças indígenas movendo de Covid, como é que o senhor vê isso, Dom Pedro Luiz? O senhor que já andou pela Amazônia também, que conhece aquele mundo. De fato, eu trabalhei dois anos no Amazonas, já antes de estudar teologia, portanto, já há uns 45 anos, e a problemática não era, sobretudo lá no Amazonas, a gente não sabia muito de grande problema ambiental tão sério como é hoje, tudo foi se agravando muito nos últimos 30 anos, haja vista o martírio da irmã Dorothy, por exemplo, uma americana missionária que dá a vida lá no Pará para defender o que ela defendia, que crime que ela fez para ser morta, se não defender os pequenos agricultores e a agricultura familiar e os indígenas que preservam a Amazônia. Dizer que os índios têm muita terra, graças a Deus, primeiro que não é muita, acho que hoje, ontem, tem no mapa na Folha de São Paulo que as terras indígenas são 29% do território, considerando que mais do que isso tem que ser preservado, então, nós deveríamos agradecer que 29% das terras estejam na mão dos indígenas porque sabemos que eles preservam e eles preservam exatamente por um princípio racional e místico da vida que nós deveríamos aprender com eles, ou seja, de não ser um estilo consumista e de ter harmonia com a natureza, a natureza não é a nossa adversária, pelo contrário, a natureza é a extensão de nós e nós humanos somos extensão da natureza, o Papo Francisco fala de ecologia integral, ecologia humana e ecologia ambiental, e aí por isso ele cunhou a expressão ecologia integral e fala que no cosmos, no universo, tudo está relacionado e isso é exatamente a Laudato Si que Adriano Diogo mencionava, faz cinco anos que ele escreveu, foi 2015, essa encíclica, eu retenho que é das coisas mais preciosas que ele escreveu, de tudo que ele escreveu, e este enfoque ecológico que ele dá a partir da Laudato Si, mas em todo o seu pontificado e das coisas mais importantes que temos escritas, coisas escritas sobre ecologia e meio ambiente, porque é um escrito completo, ele fala do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, então é uma encíclica que não é fácil inclusive, é uma encíclica difícil, que a gente precisa ir lendo e relendo, aprofundando e sempre descobrindo coisas novas no Nato. Muito bom, Dom Pedro, tem uma pergunta aqui, é que é tanta pergunta, tanto comentário que está entrando que eu estou me perdendo aqui, mas o Ricardo falou o seguinte, é como retomar um processo como a SEBS, que teve uma importância tão grande nas décadas de 70 e 80, e que perdeu força, de que maneira a igreja trabalha com essa questão da organização na base, da formação, da atuação, de uma igreja de saída, como diz o Papa Francisco? Eu penso que a SEBS, a Teologia da Libertação, a gente tem que valorizar, mesmo que possam até assumir outros outros nomes, porque a igreja é feita das comunidades, nós temos as paróquias, como é que é feita, como é que é dividido, como é que a igreja se faz presente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil, como é que a igreja se faz presente? através das comunidades, das paróquias, vamos dizer, que todo mundo sabe o que é paróquia, é um território onde tem uma grande igreja em geral, tem um paroco, e tem, mas não tem só a sede, tem muitas capelas, em quantas capelinhas que nós andamos lá pela Zona Leste, Adriano e eu, e aqui, na Diocese de Mogi, nós temos 370 dessas capelas, dessas comunidades, Então, mesmo que hoje o nome não seja mais comunidade eclesial de paz, o importante não é o nome, o importante é que elas existam, e que elas existam, e que nessas capelas exista povo congregado, povo cristão, católico, congregado, e, sobretudo, aí vem o nosso esforço, de fazer que este povo católico, congregado, que é tão bom ser comunidade, mas que não seja comunidade só olhando para si, e para as questões internas da sua vida, até olhando a liturgia, olhando a catequese, mas que olhe também para fora, porque se uma comunidade, em Itacoaxituba, por exemplo, quantas comunidades que a gente tem, quantas capelas que a gente tem, e é tudo de uma realidade muito simples, então, quer dizer, a gente apoiar a que o povo olhe para fora, a que participe das questões sociais e políticas, politizar não é fácil, conscientizar não é fácil, mas as comunidades estão aí, e a teologia da libertação, eu falaria, eu lembraria a frase de D. Pedro Casaldáliga, por sinal, que eu sei que o Paulo, o Paulo, que eu esqueci o sobrenome dele, o Paulo falou hoje sobre, sobre, sobre o Pedro Casaldáliga, a partir daquele pedido do Adriano, daquela jornalista, ela falou comigo e eu pedi para ela falar com o Paulo Pedrini, Paulo Pedrini, e o Paulo citou, Paulo Pedrini, isso, Paulo Pedrini, que é da pastoral operária, e ele citou esta frase de D. Pedro, quando perguntaram, o que ficou da teologia da libertação? E D. Pedro disse que ficou o essencial, ficou Deus e os pobres, ficou tudo. Donato. Tem alguma questão para colocar? Eu tenho aqui só um comentário do D. Pedro, como é muito pessoal, eu vou resolver ler para o senhor. Ângela Maria dos Ramos pergunta, como está sua tia, D. Pedro? Foi minha professora no Colégio Santo Antônio de Lisboa. Como é uma questão muito pessoal, eu achei interessante. Ela vai bem, irmã Isabel, eu tenho uma tia que é freira, que morou no Tatuapé, no Colégio Santo Antônio, Antônio de Lisboa. Hoje está no Mato Grosso do Sul, ela é irmã do meu pai, já agora com mais idade também, e ela agora é uma pessoa muito despojada. E agora mesmo com a idade, ela passou três anos trabalhando na missão lá na Diocese de Floresta em Pernambuco. Agora voltou também pela saúde, voltou para o Mato Grosso do Sul em Campo Grande. Vai bem. Bom, Adriano. D. Pedro, como foi a sua convivência com o D. Pedro Casaldáliga? Adriano, eu, na verdade, eu nunca convivi com o D. Pedro Casaldáliga. Aquela foto que eu mandei para você de 1976 é porque teve um congresso, foi o tempo que eu morava no Amazonas, e teve um congresso lá na prelazia de Itacoatiara, onde eu trabalhava. E a prelazia da Itacoatiara tinha um bispo que era bastante do estilo de D. Pedro Casaldáliga, D. Jorge Marskel. Ele está naquela foto também bastante jovem como D. Pedro, como adulto jovem, vamos dizer, bispos. Eu era jovem, jovem mesmo, tinha 22 anos, estava lá na frente deles, abaixado naquela foto. Então, D. Pedro esteve lá. Depois, como padre, logo no começo, eu trabalhei alguns meses no Araguaia, no tempo da prisão dos padres, a pedido de D. Luciano Mendes. Os padres foram presos, D. Luciano era o nosso bispo na região, e D. Luciano era também o secretário da CNBB. E ele, voltando uma vez de Brasília, ele disse assim numa reunião nossa dos padres, ele falou, dois padres estão presos, eles estão sem padres, nós aqui temos mais padres, será que não tem dois padres daqui da região Belém, que possam ir para o Araguaia? No intervalo da reunião, eu e o padre Bison fomos nos oferecer para ele, para irmos lá no Araguaia, e fomos no tempo da prisão do padre Francisco e do padre Aristides. Caminhou? Caminhou. E lá nós ficamos muito perto da Oneide, que era a esposa do gringo, que tinha sido também assassinado lá, eu conheci o padre Josimo, que depois também foi assassinado. E voltando de lá, do sul do Pará, Conceição, Diocese de Conceição do Araguaia, região do Araguaia, onde teve a guerrilha do Araguaia, por sinal. Voltando de lá, no aeroportozinho, que o aviãozinho desceu no meio do campo lá, lá estava D. Pedro Casaldáliga conversando com os índios também, e aí conversei também com ele. E depois encontrei vez ou outra aqui em São Paulo. Então, eu conheço muito mais por afinidade, por admiração, por veneração, hoje ele é venerado, mais do que pessoalmente. Pessoalmente, eu convivi bastante, sim, com D. Paulo Varício Armas e com D. Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então, já que a gente está conhecendo esses grandes personagens da história, como o senhor, lógico, como foi conviver com D. Luciano? Logo que o senhor era tão mocinho, chegando, e D. Luciano, aquele gigante, afinal, era um Mendes de Almeida, mas, ao mesmo tempo, ele era um D. Luciano. Como que o senhor conhece a convivência? Porque era a época que D. Angélico veio para cá, depois veio D. Luciano, e era tudo D. Paulo Evaristo. Lembra um pouco desse mundo para a gente. Vai aí, D. Angélico, vai lá para São Miguel, faz uma rememoração desse tipo da teologia da libertação aqui nessa região, na Diocese de São Paulo, antes da Diocese ser dividida. Isso mesmo, Adriano. Graças a Deus, nós temos D. Angélico que está vivo e está entre nós. É uma história viva de todo este tempo. Mas, D. Angélico e D. Luciano eram bispos auxiliares de D. Paulo Evaristo Arnes. Eu falo sempre de D. Paulo e D. Luciano, porque D. Paulo era o nosso arcebispo, e D. Luciano era o bispo da nossa região episcopal, Belém. Eu digo que são as duas pessoas, as maiores pessoas que eu já conheci, pessoas mais completas que eu já conheci. Depois, mais para frente, vim conhecer também D. Cláudio Humis, que foi tão importante lá no ABC, na época do movimento sindical, e que hoje é tão importante para o trabalho na Amazônia. Hoje ele está dedicando a vida, com mais de 80 anos, completou agora, 84, 86 anos, dedicando a vida daqui de São Paulo à Amazônia. Então, o grande homem que eu conheci depois, mas antes, então, era D. Paulo e D. Luciano. D. Luciano é um gigante, como você falou, porque ele reúne tudo, o que é qualidade. Intelectualmente, a pessoa mais inteligente que eu conheci, ele sabia falar línguas, ele sabia filosofia, ele sabia teologia, e ele entendia também de astrofísica, física nuclear, essas coisas e meio por curiosidade, e de uma família de intelectuais, como você disse, Mendes Almeida. Mas, com tudo isso, com tudo isso, ele andava nas favelas, ele aparecia de noite, visitava, ele valorizou muito as irmãs, as religiosas, encheu a periferia das religiosas, a irmã Cândida, que você conheceu, a irmã Dirce, que já faleceu, e tantas outras, dezenas de religiosas. mas ele fazia coisas, ele fazia coisas mirabolantes, primeiro de dormir, duas, três horas por noite, e de noite, depois de madrugada, quando já não tinha mais pobre para atender, aí ia ver os papéis, tudo muito organizado, teve uma, tem muitas histórias de Dom Luciano, mas uma é essa, que ele estava numa assembleia da CNBB, numa assembleia nacional, e, de repente, por dois dias, ninguém viu Dom Luciano, ele saiu de fininho. Onde será que ele foi? Foi chamado para alguma coisa. Onde que ele tinha sido chamado? Ele tinha sido chamado pelo presidente da Itália, não me lembro mais o nome, é napolitano, talvez, o presidente da Itália, por quê? O presidente da Itália estava fazendo aquela negociação de perdoar uma dívida na África, e para fazer um gesto tão humanitário, chamou Dom Luciano para intermediar e para ajudar a articular isso. Então, ele saiu, foi depois, e depois voltou para a nossa assembleia. Outra história, por exemplo, é dele estar pregando, foi num convento para pregar um retiro, mas os pobres sabiam, tinha o João, por exemplo, que eu conheci bem, o João sabia onde Dom Luciano estava, ia atrás, pegava carona na estrada, e quando, antes de Dom Luciano chegar em Itaici para presidir, porque era o presidente da CNBB, antes dele chegar para presidir a assembleia, o João já estava lá na porta, sentado lá, esperando Dom Luciano chegar, porque Dom Luciano dava prato de comida, dava um dinheirinho, ajudava a pagar isso, ajudava a pagar aquilo, pegava o dinheiro do bolso, então, esse era Dom Luciano, e que uma vez ele fez um gesto desse tipo, mas ficou muito tempo conversando com essa pessoa, as portas se fecharam e ele não teve mais onde dormir, teve que dormir lá fora, do lado desse tal pobre que tinha também ido atrás, então, Dom Luciano tinha esse tipo de gestos, quando ele era secretário, que nós fomos lá para o Araguaia, em 1981, eu era padre novo, é porque ele se empenhou de tal forma na questão da terra, em nome da instituição, CNBB, e passava pela defesa desses padres e dos poceiros que estavam presos, então, com Luiz Eduardo Greenhalgh, lá nessa época eu conheci o Greenhalgh, que era um jovem advogado, defensor desses padres, nós fomos numa sessão, saindo do Araguaia, uma viagem doida pelaquelas estradas de terra, saindo lá do sul para chegar em Belém, para o julgamento dos padres, o Eduardo Greenhalgh fez uma defesa tão brilhante que a gente tinha certeza que os padres iam ser libertados, não foram, não foram porque as cartas estavam marcadas para os padres não serem libertados, bom, histórias de Dom Luciano não faltam até que ele faleceu em 2006. Muito bem, tem aqui o Cláudio Alpariz dizendo o seguinte, verdade, Dom Luciano que me chamava quando criança de pistronquinho nas palestras que ia com a minha mãe Dona Prudência, sempre lembramos disso. Exatamente. E muita gente aqui também da Diocese de Mogi das Cruzes participando aqui, acompanhando a live. Mas eu queria saber, Dom Pedro Luiz, o senhor, por muito tempo, foi o bispo responsável pela pastoral carcerária. E o senhor conhece muito bem, então, a situação dos presídios brasileiros e essa política de aprisionamento em massa da nossa juventude. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação, de como o senhor conheceu esse problema e quais as reflexões que o senhor tem sobre esse drama também. Sim, eu comecei na pastoral, aliás, com Dom Luciano nós começamos, antes de falar da pastoral carcerária, com Dom Luciano nós começamos em 77, 1977, a pastoral do menor, que hoje é tão grande e tem uma história tão bonita, mas começou de modo muito simples, na Febem do Tatuapé, aquele complexo que durou muito tempo até ser desativado, graças a Deus, foi desativado. Bom, saltando daquele tempo para este século, para 2005, eu participei bastante também do fechamento da Febem para entrar a Fundação Casa, que como estrutura melhorou muito, não tem dúvida que melhorou muito como estrutura, porque descentralizou e humanizou em relação àquilo que era, falta muito ainda. E aí, claro, Irmã Maria do Rosário e a Ruth, duas pessoas muito ligadas a Dom Luciano, que já faleceria e Padre Júlio Lancelotti, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Padre Júlio Lancelotti, um ícone de tudo isso. Mas lá nós começamos em 77 de modo muito simples. Dom Luciano nos catou um dia, um grupinho, e nos levou lá na Febem para conversar com o diretor e combinar que a partir daquele dia a gente, pelo menos uma vez por semana, ia entrar lá e ia passar umas horas lá com os meninos, conversando, fazendo alguma oração, nós éramos seminaristas. E depois fazer também um trabalho de liberdade que se chamava Liberdade Vigiada, mas depois logo mudou para Liberdade Assistida, ou seja, acompanhar aqueles meninos que saíam e iam para as casas. Foi aí que eu conheci, eu não sabia que existia alguma coisa além da Vila Formosa. Eu sou de Laranjal, que é do outro lado de São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, morei na Lapa, e depois, quando eu voltei do Amazonas, morei no Tatuapé. Achava que pela Penha e pela Vila Formosa acabava São Paulo. E através disso, eu descobri a Madalena, o Sapopemba, Vila Madalena, o Sapopemba, a gente pegava aquele ônibus e não tinha fim para chegar e visitar esses meninos. Aí, Dom Luciano reuniu casais para fazer esse trabalho. Isso para falar da pastoral do menor. Com os presos, também eu comecei naquele tempo porque tinha o Carandiru e com o Dalmo Dallari e Dom Paulo Ivaristo, apoiando, a gente fez, quando a gente fazia umas reuniões, um grupo de seminaristas e também de universitários da USP, a gente ia dar aula para os presos no Carandiru para prepará-los para o supletivo. Era o tempo do coronel Guedes, que ficava lá no centro, num gabinete lá. Ele ficava bem no meio dos presos porque ele era muito populista, ele fazia bem o jogo do governo, mas dava uma boa impressão para os presos. Então, ele tinha o escritório dele bem lá no meio dos presos. Então, a gente fez esse trabalho. Depois, como padre, eu comecei a celebrar lá. E como bispo, depois participei um pouco da organização até em nível nacional. E aqui, falando de pastoral carcerária, a gente não pode esquecer do padre Valdir, Valdir João Silveira, que ele é pároco na Vila Antonieta, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, hoje. Mas hoje, meio que ele voltou para trás, talvez para tomar um fôlego, porque ele foi da pastoral carcerária da Arquidiocese de São Paulo, no tempo que eu era bispo, eu liberei ele da paróquia, da paróquia Santa Cruz, da Vila Rica, para que ele pudesse ser a tempo pleno para a pastoral carcerária da Arquidiocese de São Paulo. Depois, ele foi para o Estado, porque ele é muito eficiente, uma visão muito ampla, foi para o Estado. E depois, ele foi para o Nacional. E eu falo que ele foi também para o Internacional, porque ele já participou de congressos na Irlanda, por exemplo, sempre defendendo esta linha da humanização e a linha do não-prisionamento em massa, porque não precisaria prender tanta gente, tanta gente podia ser acompanhado antes, e quem está preso teria que se agilizar o julgamento, quanta gente que cumpre a pena sem ter pena, sem ter sido julgado. Então, essa é a situação das nossas prisões. Depois entrou o crime organizado, já piorou bastante. E agora piorou muito mais por causa da Covid e piorou também o nosso acesso. Já estava sendo restrito o nosso acesso antes e agora com a Covid mais ainda. Então, é um mundo misterioso, um desafio para o Brasil, que também a gente mereceria debruçar sobre ele com mais aprofundamento, com mais recurso e, sobretudo, com mais interesse político por parte do governo. Donato. Adriano, você quer fazer algum comentário, alguma questão? Viu, Bicho? Nós estamos com umas estatísticas de saúde de gente contaminada nos presídios e, mesmo na Fundação Casa, avassaladoras, assustadoras. Imagina o senhor, agora recebi uma mensagem da Carmelita, dona Carmelita lá do Quarto Centenário, que trabalhava com a irmã Celina, ela falou que lá no Quarto Centenário está todo mundo doente, todo mundo doente. como é que o senhor enxerga essa questão da subnotificação? O senhor viu que a imprensa teve que fazer um consórcio de veículos para saber as estatísticas de saúde? Agora está a maior discussão se deve voltar ou não as aulas na rede pública, uma enorme confusão. Dizem que a testagem está para chegar, esse fim de semana foi a discussão das vacinas. Como é que o senhor vê esse mundo da Covid? Também vi uma estatística de uma quantidade enorme de padres que teria sido contaminada. Como é que o senhor vê esse negócio da Covid? O nosso foco aqui, da página do Donato, ele é muito dedicado à educação, principalmente às crianças. o senhor como pedagogo, como educador, como é que vê essa questão da Covid, às escolas, às crianças, ao lado dos pais? Como o senhor vê isso? Mas, principalmente, esse mundo oculto. O padre de Campos está fazendo um trabalho espetacular sobre a descriminalização da maconha, da maconha medicinal, e milhares e milhares de jovens estão presos, encarcerados com penas absurdas, às vezes com uma bobagem de ser um usuário, uma coisa tão simples. E agora veio a pandemia e nós temos um amigo argentino que fala que a pandemia evidencia o que era bom ficou melhor e o que era ruim ficou pior. falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo como padre, como cristão, como pedagogo. Dá uma palavrinha para a gente, bispo. Nós aqui mesmo já tivemos em Mogi das Cruzes quatro padres que se infectaram, dois nem precisaram se internar, graças a Deus, um ficou internado, mas já está bem. Agora temos um internado que é o padre Daniele, padre de quarenta e poucos anos, jovem ainda, e que está causando muita apreensão para nós, para a família. de fato, umas duas, três centenas de padres já pegaram e diversos faleceram. Me parece que são quarenta e poucos que faleceram. Bispos já são dois que faleceram e outros que pegaram a doença e já se recuperaram. E quem não pegou ainda, como eu, a gente toma todo cuidado, sem dúvida. As igrejas permaneceram fechadas por um bom tempo, agora estamos reabrindo porque o povo sente muita falta, então estamos reabrindo, mas com todo cuidado, as igrejas marcam um espaço e estão em cada ponta do banco, no banco de trás já não fica ninguém e assim vai. Ontem, por exemplo, eu celebrando na catedral era a Semana da Família. Eu vi que lá atrás os que receberam e que vão oferecendo álcool gel e vão orientando, num determinado momento eles fecharam as grades. Então, as pessoas que chegavam só podiam participar do lado de fora. Então, nós abrimos com todo, estamos abrindo com todo esse cuidado, mas é um momento de apreensão, sem dúvida nenhuma, porque ficamos assim de mãos atadas. E o que eu estava dizendo é que com todo cuidado, a gente que trabalha, eu não estou livre de uma hora pegar também, mas estou procurando fazer o possível, mas não estou livre, a gente sabe disso, sem ilusões, e vai tocando a vida, aprendendo esse tipo de reunião que estamos fazendo sem precisar a gente se encontrar. Mas, de fato, agora imagina nas prisões, como é que fica tudo isso. Então, é uma questão de saúde pública que precisaria ter sido encarada de modo diferente. hoje, o ministro interino defendeu o isolamento e defendeu os testes, o exame. Pois é, mas, primeiro, é agora, depois de 100 mil mortos que vem defender? Está defendendo com convicção ou faz parte daquela estratégia um pouco paz e amor? Então, é uma questão de saúde que nem seria eu a estar falando, mas deveria ser falado com muita base científica, com muita profissionalidade, e quem sabe não teria chegado neste ponto e quem sabe teria dado alguma luz para até onde que vai. Eu penso que, nesse momento, nós estamos num impasse de não saber quando é que vai acabar isso. 100 mil é uma loucura. e se chegar a 150, por exemplo, que coisa horrível, é mais, é muito mais do que o massacre, acabei de escutar agora, alguém comentava na rádio, que é muito mais do que, por dia, num dia, mil e tantos mortos por dia, é muito mais do que o atentado de Beirute. Então, nós temos essa tendência de que os problemas no Brasil fiquem um pouco assim, escondidos. eu acho que aí a contribuição de vocês que estão direto no assunto e diretamente tratando, eu acho que essa contribuição é muito importante como vocês estão fazendo, de levar a discussão em todos os cantos. Adriano. Muito bem, Dom Pedro, eu sei que o senhor tem que celebrar uma missa, né, daqui a pouco, e a gente está indo aqui para os finalmentes, queria agradecer muito a presença do senhor, mas a gente não poderia deixar de pedir uma bênção aqui nesse momento tão difícil do nosso país, da nossa cidade, inclusive uma pessoa que pediu orações pela família que está toda contaminada com a Covid, enfim, é um momento muito difícil que as autoridades têm que atuarem, mas a gente também tem que ter fé e tem que procurar que essa fé se manifeste e essa fé se manifesta principalmente na solidariedade, no amor ao próximo, né, amparando aqueles que estão desempregados, enfim, eu queria que o senhor desse uma última mensagem aqui para nós, com esse sentido, né, também pode fazer para nós. A mensagem não podia, fala, Adriano, você ia falar? A mensagem não podia ser outra que não a mensagem de esperança, essa é a mensagem cristã, a mensagem de esperança que a gente tem que ir em frente, tem que buscar caminhos, tem que ir, sobretudo, na solidariedade, é bonito ver quanta solidariedade existe, o que existe de recolhimento de alimentos para fazer cestas básicas, até de oferecer alimentos, eu volto de novo o exemplo do padre Júlio Lancelotti, mas em todos os lugares, aqui na Diocese de Mogi das Cruz, em todas as paróquias, aqui na Catedral onde eu estou, por exemplo, houve uma grande, tem havido uma grande afluência de pessoas trazendo alimentos, eu paro com aqui, padre Antônio, Cláudio Antônio Delfino, um tempo atrás, ele mobilizou até a polícia militar para levar, com seus carros, levar nas periferias esses alimentos. Então, a mensagem é de esperança, a necessidade de ações de solidariedade, essa mais imediata, assistencial, para depois ir também para uma mais transformadora, mais de promoção humana, mas é uma palavra de esperança. Dom Paulo Evaristo nos ensinou muito isso. e nós temos rezado muito pelos doentes, rezado muito pelos falecidos, hoje, incluir na nossa oração esses 100 mil brasileiros que já faleceram, muitos agora são conhecidos, porque cada um de nós conhece já pessoas que faleceram e, claro, não podemos deixar de reconhecer, rezar também pelos profissionais de saúde. A gente tem uma grande admiração por eles, porque trabalhar diretamente com os afetados diretamente numa situação de risco, é um belíssimo trabalho, um trabalho heróico que esses profissionais de saúde, que são médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham nos hospitais, nas casas, em todo lugar onde os doentes são atendidos. Bem, quando a gente não sabe falar tudo, a gente coloca então tudo na oração e pede mesmo a benção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor volte para nós o seu olhar bondoso, misericordioso, tenha compaixão de todos nós, das famílias e da nossa nação e do mundo inteiro. Que o Senhor volte o seu olhar radiante, luminoso, de esperança e conceda a todos nós a sua paz. Amém. Obrigado a vocês. Amém. Muito obrigado, Dom Pedro Luiz. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Parabéns pela iniciativa da Carta ao Povo de Deus. e continuamos aí na luta para que a gente possa ter menos mortes e a gente também possa preservar a nossa natureza, possa ter um país democrático, né? Todas as questões estão colocadas nessa Carta ao Povo de Deus. Muito obrigado, Dom Pedro Luiz. Adriano, quer fazer alguma última colocação? Obrigado, Adriano. Foi um prazer enorme. e muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui nessa live abençoada aqui agora pelo Dom Pedro. Grande abraço. Obrigado.